Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Aprenda como Especialista, uma iniciativa da BRG Mulheres. Se vocês não estiverem me ouvindo direito, tá? Meu computador tá travando um pouco. Peço para deixarem no chat, que aí eu tento repetir, reformular, tá bom? Então, podem se sentir à vontade. Hoje a gente vai ter a presença ilustre da Mayumi, que é uma das organizadoras dessa iniciativa junto comigo. E hoje ela vai ser a palestrante, vai falar sobre desenvolvedora back-end, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos pedir para vocês deixarem no chat, tá? Nessa estrutura do WebEx não vai ter como vocês desmutarem, né? Então, deixem no chat todas as perguntas que vocês forem ter e não deixem de perguntar, tá bom? Então, já me perguntaram, eu vou falar aqui, já me perguntaram antes, já vou falar aqui que a sessão vai ser gravada e todas as sessões, elas são disponibilizadas na nossa página do publisher. Eu vou deixar aqui no chat para vocês o link do nosso publisher. E antes de mais nada, eu vou fazer a minha autodescrição. Olá, eu sou uma mulher parda, estou com cabelos pretos lisos e estou usando uma blusa laranja, uma blusa regata e estou com fundo branco. Agora é com você, May. E aí depois você pode falar sua palestra. Tá bom. Oi, gente, meu nome é Mayumi, tenho 26 anos e eu sou desenvolvedora de aplicações aqui na IBM, né? Então, fazendo a autodescrição, eu estou de camiseta verde, com fone na cabeça, usando um óculos. E estou usando um aparelho que diz ser invisível, mas ele é bem reluzente assim na câmera. E estou no meu quarto, de fundo está o meu armário, minha cama e meu cabelo é escuro e comprido. E é isso da minha autodescrição, né? Então, aqui, partindo aqui para o primeiro slide. Então, meu nome é Mayumi, eu sou desenvolvedora de aplicações, eu trabalho com Java aqui na IBM, né? Eu sou de São Paulo. E eu vim aqui para contar para vocês como é que é a carreira e quais são as dicas para quem quer ingressar na área de desenvolvimento, né? No Slack, vocês podem também me pingar, Mayumi Shingaki. E no LinkedIn também é Mayumi Shingaki, eu faço vários conteúdos ali para vocês que se interessam por essa área de desenvolvimento ou Java. É mais para a área de desenvolvimento, né? Mas estou lá no LinkedIn também. Então, começando, eu trago aqui uma frase da Michelle Obama, né? Ela fala assim, Falhar é uma parte importante para o seu crescimento e para que você desenvolva resiliência. Não tenha medo das falhas. Eu gosto muito dessa frase da Michelle, né? Porque ela fala muito sobre processo de falha, né? Às vezes, a gente acaba se condenando, né? Sobre quando a gente erra algumas vezes, né? E isso é importante até para a gente ter um crescimento pessoal, né? Hoje, por exemplo, estou nervosa. Pode ser que durante a apresentação eu cometa alguns erros. Porém, todos esses erros vão contribuir para que minha próxima palestra seja muito melhor. Olha só. Então, o que eu venho mostrar para vocês, né? Nem na primeira tentativa eu fui assertiva. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Aqui, a minha história. Então, a minha história começa lá no ensino médio. Quando eu fiz web design, eu vim de escola pública, né? Então, eu fiz web design. E aí, eu consegui uma bolsa para estudar lá no cursinho no centro de São Paulo, né? Então, eu fui aprovada para fazer o curso de ciências físicas e biomoleculares na Ups de São Carlos. Que foi onde eu comecei a minha vida acadêmica. Eu pude aprender muito sobre a parte acadêmica. E tanto que eu pude trabalhar também na empresa júnior do Instituto de Física de São Carlos, né? Foi uma época que eu aprendi muitas coisas, assim. Tanto sobre o que eu queria da minha vida, né? Quanto eu tive um crescimento profissional também bem legal dentro do Instituto, né? Dentro da empresa júnior, principalmente, né? Eu aprendi a lidar com pessoas, com gestão. Aprendi a ser mais comunicativa, ser assertiva. Então, foram coisas que foram muito importantes dentro do que vem a seguir, né? E aí, eu fiz dois anos de ciências físicas e biomoleculares. Lá, a gente chama carinhosamente de biomole. E aí, eu fiz dois anos de biomole e eu resolvi desistir do curso. E aí, vocês me perguntam, por que eu resolvi desistir do curso, né? Porque tem uma frase também da Michelle Obama. Eu gosto muito da Michelle. Mas tem uma frase também da Michelle Obama que diz que, quando a gente fala sobre carreira, né? É importante a gente conciliar a carreira que a gente quer almejar e quer conquistar com um propósito na vida, né? Então, que move tudo aquilo que você está fazendo em prol da sua carreira, né? E aí, quando eu entrei no curso de biomole, eu lembro que eu falava assim, Nossa, eu vou achar a cura do câncer. Eu vou fazer um creme que cura, sei lá, alguma doença infecciosa. Eu vou descobrir superbactérias que vão salvar a humanidade. Eu tinha essas visões, sabe? Quando eu entrei no curso. Tipo, era uma pessoa super, tipo, nossa, eu quero revolucionar o mundo, assim. Quero poder alcançar e ajudar a maior quantidade de pessoas que eu puder, né? Só que aí, vai passando o tempo. E aí, conforme o curso passa, você começa a entender um pouco melhor sobre o que é a profissão dentro da área, né? Então, eu já tinha conhecido o curso através do programa de universitário por um dia, que a USP tem, né? Só que, o que eles mostram lá e o que é realmente na vida, assim, cotidiana é um pouquinho diferente, né? Então, a área de pesquisa aqui no Brasil, e principalmente por lá, né? Na área de biomole, então, ele é muito difícil, né? Tanto em questão de remuneração, então, tipo, a ciência não é tão valorizada aqui no Brasil. Então, é difícil de conseguir cargos dentro do instituto mesmo. Então, tipo, a gente tem alguns programas específicos, mas mesmo assim, eles são programas feitos para pesquisas específicas, que já estão em andamento, né? E acaba sendo ou ido de laboratório ou tem algumas outras possibilidades, mas não é aquilo que eu enxergava que eu estaria fazendo, sabe? Então, eu não me enxergava dentro da área. E aí, então, no segundo ano, eu desisti mesmo. E eu falei que queria trocar de curso, só que eu ainda não sabia para qual, né? Então, eu me mudei de volta para São Paulo, e aí eu fui fazer o quê? Publicidade e propaganda. Por quê? Porque eu tinha feito curso de web design, né? E aí, na minha cabeça, design tem tudo a ver com publicidade. Então, tipo, como eu sempre trabalhei com freelancer, com área de design, com tudo que tem a ver ali com marketing e publicidade, Então, eu pensei, vou fazer publicidade e propaganda na EMB. E aí, eu fiquei três meses do curso. Nossa, como eu não gostei. E aí, eu nunca tive tanta certeza de que eu não queria um curso na vida. Por quê? Porque aquilo que aí entra naquela mesma história do propósito com o serviço, né? E aí, eu gostava do serviço, que era a área de design, que era a área de fazer coisas ali, de criação. Só que eu não tinha propósito ali na área, né? Então, eu olhava aquilo assim, o pessoal, os professores falando assim, Ah, mas publicidade, você tem que ir lá e vender um produto que não necessariamente nem sempre as pessoas precisam. Ah, você tem técnicas para fazer mais vendas. Ah, não sei o quê, não sei o quê. E eu olhava aquilo e eu falava assim, não é comigo, sabe? Não é para mim. Então, deu três meses e eu quitei do curso, né? De novo. Até que, no mesmo ano, eu fiz vestibular de novo. E aí, eu fiz para o curso de terapia ocupacional e para o curso de análise de envolvimento de sistemas na FATEC, né? Que aí foi o curso de computação que eu escolhi. E aí, eu tinha como primeira opção terapia ocupacional. Por quê? Porque dentro daquele de serviços e propósito, eu pensava assim, caramba, né? Que legal que seria se eu pudesse trabalhar com o TO. E o grande marco ali da área de terapia ocupacional é você trabalhar com a reinserção social, psíquica e física das pessoas. E o propósito era muito nobre. Só que quando você ia ver a parte de serviço, aí era a mesma história, né? Quando você vai ver a parte de carreira dentro de TO, ele é bem desafiador, né? Então, você lida ali muito com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Você trabalha ali na área de clínica e hospital. E não eram ambientes que eu me sentia confortável de estar, sabe? Então, tipo, eu ficava pensando, nossa, eu vou estar todo dia em um lugar que eu não me sinto confortável. Então, tipo, não sei se é isso mesmo que eu quero, sabe? Mas, mesmo assim, eu fiz vestibular. Aí, passei nas duas opções, né? Eu tinha feito, prestado para a Universidade Federal de São Carlos e a Federal de São Paulo para o curso de TO. E eu tinha feito a FATEC e eu também tinha passado no curso da FATEC de ADS, né? E aí, quando você passa nas três opções, o que você faz? Bom, no meu caso, eu falei com a minha família. E aí, a minha família, na época, ela falou assim, não, você gosta, super gosta de falar com as pessoas, ou de as pessoas, você deveria fazer o curso de TO. E aí, os meus amigos, alguns diziam assim, ah, você é super cuidadosa, você deveria, tipo, fazer o curso de TO. E outros amigos falavam assim, ah, você super se daria bem com a área de TO, porque você sempre trabalhou com voluntariado, então, isso faz todo sentido, né, e tal. Só que aí, quando eu fui ver, realmente, tipo, se eu queria ou não, quando eu fui pensar em fazer matrícula ali nas três faculdades, eu falei, vou fazer computação. E aí, tipo, foi, não sei, foi alguma coisa ali que eu falei assim, quero fazer computação. E na computação, eu já tenho alguns amigos que faziam computação, né? Os irmãos da minha melhor amiga são da área de computação. E aí, o que que aconteceu? Eu, e aí, eu fui e fiz a matrícula para o curso de ADS, né? Na ADS, de ADS. E aí, no que eu fiz o curso, comecei o curso, nossa, eu nunca me senti tão feliz de estar num curso, sério. Tipo, de verdade, assim, eu senti que tudo aquilo, toda a minha jornada, assim, valeu muito a pena para encontrar uma área que realmente me identificasse, sabe? De que realmente eu estivesse ali plena e consciente de que aquilo realmente fazia sentido, sabe? E a área de TI é muito legal por causa disso, né? Porque ela te dá uma ampla possibilidade de coisas que você pode fazer. Então, você pode trabalhar na área de varejo, na área de finanças, na área de saúde, possivelmente, se você também quiser, né? E, dado isso, eu fiquei muito feliz, assim, de ter entrado no curso de ADS. E aí, desde então, estou aqui, quatro anos trabalhando na área de back-end, de diversas formas, mas sempre atuando na área de back-end, né? Fora a parte de design, mas aí a parte de design eu não conto. Então, é isso. E aí, prosseguindo, então, eu fui lá e falei assim, olha, estou trabalhando quatro anos na área de back-end, mas o que é back-end, no final das contas, né? Então, eu vou te dizer que back-end é a parte mais legal de uma aplicação e a parte mais interessante de todas. Desculpa o pessoal de front-end que estiver por aí, mas é a minha visão, tá? A gente vai ter outra palestra de front-end mais pra frente, aí o pessoal do front-end se manifesta, tá bom? Então, a gente tem aqui o front-end, geralmente a gente fala que front-end é a parte que o pessoal consegue enxergar e o back-end é a parte que não. Então, pensando ali numa aplicação, sei lá, de um banco, por exemplo, então toda a parte de interface que você está olhando ali e aí você vai fazer interação com o menu, tem um botão ali, tem alguma tela legal ali ou tipo um design específico pra você ver o saldo da sua conta ou o quanto você está devendo de cartão de crédito, aquele boletim que você ainda tem pra pagar, tudo front-end. E aí, front-end vai mexer ali com tecnologias tipo HTML, Angular, Bootstrap, React e etc, né? E a parte do back-end, então o que seria? Eu falei que era a parte de tudo que você não enxergava. Então, quando você abre a tela do banco e aparece ali o seu saldo logo de cara, seja muito bom ou não, ali no seu saldo quem traz essa informação é o back-end, né? Ou, por exemplo, quando você precisa fazer geração de um boleto, preciso pagar, sei lá, a conta da buzinha que você comprou. Então, a conta da buzinha naquele boleto, quem traz essa informação também é o back-end, né? Então, basicamente, o back-end, ele está fazendo ali o gerenciamento do banco, a comunicação com a parte de serviços e toda essa parte que a gente não vê, então é a parte que o back-end cuida. Então, aí a gente começa a falar de quê? De responsabilidades. Então, dizia o tio bem, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E aí, o que eu vou dizer para vocês, então? Eu vou dizer que o back-end cuida, então, basicamente, das aplicações, né? Então, eu falei ali do aplicativo de banco, que traz ali várias informações sobre saldo, sobre, ah, eu quero pegar um empréstimo, sobre qualquer serviço que está ali envolvido. Então, tem um serviço de back-end, de uma API ali envolvida para trazer essas informações, para imputar dados, para colher dados, e etc, né? Então, essa é a primeira função do back-end, né? Eu separei aqui seis, mas tem mais, tem mais funções, mas acredito que essas são as principais, né? Então, ali também vai estar envolvida a parte de performance. Só um minutinho que eu vou beber água, tá? Então, aí a gente vai ter ali a parte de performance também. Então, na parte de performance, quando você abriu lá o aplicativo do banco, e aí você vai pensar assim, ah, quanto que eu tenho de saldo? Aí você vai lá consultar esse trato. Fica horas demorando? Aquela parte que está demorando, muito provavelmente é back-end. E muito provavelmente, quando alguém fizer uma reclamação, a pessoa de back-end ou de sustentação vai ali receber e vai falar assim, olha, tá lentidão, a gente tem que reolhar como é que a gente está fazendo a consulta aí, entendeu? Então, a parte de performance também é com back-end, quando a gente vai desenvolver certos, determinados tipos de serviço. Então, a gente tem que estar ali atento sobre o tempo que aquele serviço está demorando para trazer ou para levar determinadas informações, né? Código de qualidade. Então, assim como qualquer desenvolvedor, a gente espera que essa pessoa desenvolvedora consiga fazer código de qualidade. Então, a gente espera que a pessoa saiba conceitos ali de clean code, que eu vou ali explicar um pouquinho mais na frente, que são, na verdade, boas práticas dentro da área de programação para que aquele código seja mais legível para todas as pessoas, né? Ambiente também é a pessoa back-end responsável. Então, o que vai acontecer? Se dentro do aplicativo do banco, sei lá, se esse banco trabalha com duas seguradoras diferentes e essas seguradoras têm banco de dados distintos, então, todo esse gerenciamento de ambiente, quem vai fazer é o back-end. E aí, quem vai tratar essa lógica também da informação que vai precisar ser feita na consulta também vai ser o back-end que vai cuidar. E aí, testes unitários. Às vezes, a gente pensa em teste, a gente pensa em QA, né? Mas testes unitários é sempre dever do desenvolvedor. E aí, então, o teste unitário ali é construído, geralmente, para que toda vez que a gente tem alguma alteração, a gente tem algum tipo de deploy ou subida, possivelmente, esse teste unitário possa rodar para que a gente garanta que não houve nenhuma alteração que afetasse o código em si ou a performance daquilo que é esperado que ele funcione, né? Então, eu não vou querer subir uma alteração que era uma correção para acabar com todo o resto da aplicação, né? Então, é sempre interessante a gente olhar esse ponto, né? E debug, né? Então, vai que você foi, subiu, passando todos os testes unitários, mas tem algum erro ali que o cliente não quer. Então, essa parte de correção também, pelo menos nos primeiros meses, quem faz é a parte de equipe de desenvolvimento do projeto também. Possivelmente, sustentação também, mas eles sempre estão ali trabalhando juntos, né? E aí, é isso. E quem são os profissionais da área, né? Então, um grande língua da tecnologia. Então, eu vou trazer para vocês o perfil dos profissionais que atualmente trabalham na área de back-end, né? Então, no ano passado, muita gente aqui deve ter pelo menos ouvido falar do Stack Overflow, né? Stack Overflow, a gente fala que é o guru do conhecimento da área de desenvolvimento, porque geralmente a maioria das dúvidas que o pessoal tem da área técnica, o pessoal pergunta por lá, né? E aí, anualmente, esse site também, eles fazem uma grande pesquisa com os desenvolvedores que acessam a plataforma, né? Que geralmente é majoritário ali. E eles fazem essa pesquisa para saber quais tecnologias as pessoas usam, quais serviços de cloud as pessoas preferem usar, quais são as tecnologias que estão em alta, que estão com uma remuneração maior ou menor. E depois, possivelmente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa pesquisa, é só procurar no Stack Overflow, Global Survey, aí vocês vão conseguir achar essa mesma pesquisa. E aí, dada essa pesquisa, então, eu separei três pontos principais, né? Um é de gênero. Então, segundo essa pesquisa, né? 91,7% dos desenvolvedores no mundo dessa pesquisa, né? Que eu, se eu não me engano, estava em torno de 77 mil profissionais, né? Eles são desenvolvedores homens. E aí, eles contrastam, contrastam, com 5,31% de mulheres desenvolvedoras. E aí, as pessoas que não são binárias, elas ficam ali na faixa dos 91,3%. 3%, 3%? É, em torno dos 3% ali. E aí, pessoas que se consideram desenvolvedores back-end, eles correspondem a 43,73% dos profissionais de TI, ou seja, é uma grande demanda entre as pessoas que utilizam a plataforma ali. E de etnia, então, os brancos, pessoas brancas, ali estava escrito pessoas brancas e pessoas que são descendentes dali da região da Europa, né? Então, eles correspondem a 58,43% dos desenvolvedores. Ou seja, a maior parte dos desenvolvedores, na verdade, são pessoas brancas e são pessoas do gênero masculino, né? Então, quando a gente fala ali de diversidade, eu acredito que a área de desenvolvimento seja ali também um dos grandes desafios para a gente, né? Justamente porque eu acredito que outras áreas ainda, assim, têm um pouco mais de diversidade, mas a área de desenvolvimento, assim, é extremamente masculinizada, né? Então, se você, mulher, quer ir para a área de desenvolvimento, estarei muito feliz de saber que você vem para a área de desenvolvimento para compor essa equipe aí com todo mundo, né? E aí, são coisas até que a própria IBM, na verdade, ela debate em relação à diversidade, né? A gente tem as BRGs que já fazem esse trabalho, né? Vocês chegaram aqui através do trabalho da BRG, esse Aprenda com Especialidade é organizado pela BRG, né? Então, a gente sabe que já tem um trabalho interno, mas que ainda você precisa muito expandido para fora da bolha da IBM, né? E é essa mensagem que eu vim trazer para vocês. Então, dado tudo isso que eu falei, né? Como é que eu me torno uma pessoa desenvolvedora? Como é que eu me torno uma desenvolvedora, né? Então, eu meio que fiz um manual passo a passo para a gente debater alguns pontos que são importantes para as pessoas que querem entrar na área de desenvolvimento, né? Então, primeiro passo, estrutura de dados. Então, a estrutura de dados, na verdade, é a área mais injustiçada dentro da TI inteira, porque a maioria das pessoas não gostam dela. Então, tipo, eu amo estrutura de dados e quando eu falo assim, ah, estrutura de dados é o amor da minha vida, as pessoas, tipo, olham assim, sabe? Tipo, não, sabe? E é muito engraçado isso, né? Mas, apesar de gostar ou não, a estrutura de dados é uma área muito importante dentro da área de TI, né? Ela é muito importante para quem quer seguir a carreira de desenvolvedor. E se você, tipo, por algum motivo não gosta mesmo, precisa saber pelo menos os conceitos, né? Saber o que são estruturas de dados lineares, estruturas de dados não lineares. Ó, o pessoal do chat está comentando. Eu quero saber, ó, se alguém sabe me dar um exemplo de uma estrutura de dados linear, por exemplo. Vou esperar 10 segundos. Ok. Tudo bem, ninguém me deu uma resposta. Então, estruturas de dados lineares, né? A gente fala, chama de estruturas de dados lineares, na verdade, aquelas que são armazenadas em ordem... Aí a Vanessa acertou, ó. Pilha. Pilha é um bom exemplo. E são pila também. Lista, isso. E aí ainda tem vetor, tem lista encadeada também, que a gente pode falar, né? Mas, basicamente, estruturas de dados lineares, né? São aquelas que a gente consegue armazenar de forma sequencial e em lista, em forma de lista, né? Estruturas de dados não lineares geralmente são aquelas que são, por exemplo, árvore binária, ou quando a gente vai falar sobre gráficos, sobre... sobre heap, então, tipo... Essas são estruturas de dados não lineares, né? E aí, tipo... Conforme você vai vendo, você vai ver que essas coisas têm aplicações do nosso dia a dia e são muito importantes para chegar em algumas soluções de alguns problemas também. E aí, em questão de acessibilidade, né? Aqui no desenho, a gente tem aí o desenho de um grafo, de uma rede complexa, possivelmente, em um fundo azul, com os ligamentos em branco. E aí, a gente vai para a lógica de programação. Então, dentro da lógica de programação, né? Então, a gente está aí falando de... A gente falou do porquê que estrutura de dados é importante, então, a gente sabe da ferramenta. E aí, a gente tem a lógica de programação, que é como você vai usar essa ferramenta. Então, o esforço... Eu sempre digo que esforço e pacientes vão ser seus melhores amigos, porque nem sempre vai ser uma solução trivial, nem sempre é simples você pensar em soluções utilizando algumas estruturas de dados. Eu participei por um tempo na maratona de programação, né? Eu fui finalista da ICPC. E a lógica de programação entra em muitas soluções, até mesmo aqui dentro da IBM, né? E aí, fazendo um paralelo, por exemplo, se você pensasse, por exemplo, dentro de uma cidade, e aí você quer saber a menor distância entre dois bairros. Ah, se eu tenho uma equação matemática, se eu quero fazer o balanceamento dos parênteses dessa equação. São exemplos clássicos do uso de algoritmo utilizando a estrutura de dados. E eu falo que estrutura de dados é uma ferramenta porque, justamente, você consegue chegar em diversas soluções da lógica de programação de diversos algoritmos utilizando estruturas diferentes. E isso é muito importante para a gente saber, justamente para a gente saber o conceito do porquê que a gente usa determinadas estruturas e não outras, sabe? Então, uma dica que eu tenho aqui de dicas para aprimorar a lógica de programação, então, tem resolva desafios, né? Cria o hábito de codificar. Criar o hábito de codificar é muito importante. Você separar sempre um tempinho ali para você codar, né? Então, praticar, jogar alguns jogos lógicos, né? Saber alguns paradigmas de programação, ler alguns livros de estrutura de dados é importante. Então, estrutura de dados tem dois livros importantes aí, né? Que é o Introdução ao Algoritmo, do Thomas Corwin. E aí, tem o Manual do Design de Algoritmos, do Steve Schiena. E para quem gosta dessa parte de maratona, de programação, assim como eu, né? Tem o Competitive Programming 3, do Steve Halling. Então, tipo, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre programação competitiva, sobre programação competitiva, sobre técnicas para entrevista técnica também. Então, tipo, cai muito dessa parte de algoritmo. Então, se você quiser também saber um pouquinho mais sobre como otimizar código, então, falar sobre complexidade de tempo. Então, essas coisas vão te ajudar bastante para quando você for olhar sobre performance do seu código, tá? Falei muito, né? E aí, o próximo, linguagem de programação. Então, dado que você tem a ferramenta, sabe como utilizar a ferramenta, então, a gente vai escolher ali a linguagem de programação, né? Provavelmente, você vai ter visto alguma linguagem já nas etapas anteriores. Geralmente, o pessoal usa Java, C++ ou Python, né? Para começar na área. Mas as que eu vi ali no Stack Overflow, lá na pesquisa e tal, as linguagens que estão ali mais hypadas, então, é o Python, Java, C++ eu coloquei ali, mas não lembro se estava certinho. Então, ele tem a PHP, Ruby e JavaScript, né? E aí, eu digo que, assim como a estrutura de dados é uma ferramenta, a linguagem de programação também é uma ferramenta. Então, a gente, às vezes, fala assim, ah, eu vou aprender uma ferramenta, uma linguagem de programação, eu vou ser, tipo, 100% experto, vou aprender todos os frameworks dessa linguagem, dessa linguagem, mas às vezes a gente esquece que, na verdade, a linguagem, ela... Ah, Jéssica, eu, no final, eu coloco aqui. Ah, não, eu tenho aqui, faço. Então, quando a gente está aqui falando sobre... linguagem de programação, na verdade, ele também é uma ferramenta para chegar numa solução que a gente quer. Então, às vezes, a gente vê a linguagem como uma solução final, mas, na verdade, ela não é. Nem toda solução, ela vai ser gerada ali, nem toda solução vai ser gerada para o seu problema, através da linguagem que você utiliza, né? Então, eu posso pensar ali, então... Por exemplo, PHP era uma linguagem que estava em alta até 3, 4 anos atrás, você sempre via ele na lista de rankings com o melhor uso e que vai ser linguagem, não sei o quê, mas aí a gente consegue ver, né? De que dois anos para cá é uma linguagem que está só ali ou está decaindo de quantidade de usuários ou está ali só se mantendo no nível de... na quantidade de usuários, justamente porque, hoje em dia, existem outras necessidades que o mercado tem, por exemplo, de criação de PWA, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar de PWA, que é Progressive Web App, que seria uma aplicação web que tem a partir da funcionalidade mobile com o site ali integrado, né? Então, muitas coisas... que muitas soluções, tecnologias, assim como vão sendo desenvolvidas, algumas linguagens, elas começam a ficar obsoletas, né? COBOL, por exemplo, é uma linguagem que está aí para morrer faz mil anos e a gente está aqui trabalhando com COBOL também, faz também mil anos, e esperando que ela vá morrer, mas ela nunca morre, né? E... E é isso, né? Da linguagem. Então, a gente pega uma linguagem de base para conhecer, para trabalhar, mas, tipo, a gente não... E aí a gente não pode se apegar a ela, mas não estou falando assim, olha, não se apegue a uma linguagem, tipo, nunca fique especialista numa linguagem, porque um dia ela pode acontecer alguma coisa com ela, ou ela não vai ser suficiente para a solução que você precisa. É legal você ter uma linguagem base, é legal você conhecer o framework, é legal você se aprofundar na linguagem, sim, mas a gente também tem que ter em mente que nem sempre ela vai ser a melhor solução para os problemas que você tem. Aí, então... A gente falou aí de linguagem de programação, né? E aí, Ah, eu acho que você está mudada. Ah, acho que eu bati o cotovelo. Aí, agora foi. Sim. Ah, tá. Então, no banco de dados, é legal saber o sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Porque assim como eu comentei ali do sistema de aplicativo de banco, né? Que você vai chegar e vai olhar a tela, tudo aquilo ali também tem um sistema de banco de dados que por trás funcionam, né? Para dar suporte a todo o sistema. Então, quando a gente está ali trilhando nossos primeiros caminhos, né? Então, saber um sistema de gerenciamento de banco de dados vai ajudar bastante, né? O que é um sistema de gerenciamento de banco, né? Quando a gente fala assim, Ah, é um sistema que vai dar ali suporte para fazer a modelagem ou não. Ela pode ser relacional ou não relacional, né? Então, tem alguns exemplos, por exemplo, banco de dados Oracle ou mais que é ou MongoDB ou... E tem N outras aí que é de mercado. E é legal pegar um para você pelo menos conhecer como é que funciona, quais são os conceitos de um banco de dados relacional, não relacional. E... sobre como funciona a modelagem dos dados também. São coisas que... que é legal de saber. Então, tipo, eu vou falar assim, você não vai se tornar desenvolvedor se você não souber? Não, mas é muito importante que um desenvolvedor conheça justamente para saber trabalhar melhor com cada tipo de base, com cada tipo de banco. E é isso. E aí, aqui tem até uma observação. Hoje, quase todos os sistemas têm alguma interação com o banco, né? Então, é justamente nesse... nesse mesmo caminho. E aí, framework. Meu Deus, será que vai dar tempo? Aí tem... A gente tem... A gente vai correr um pouquinho, tá? Então, a gente tem a parte de framework e dentro da área da parte de framework, então, geralmente, cada linguagem de programação tem um framework específico, né? Então, por que é importante saber framework? O framework, ele ajuda a criar o template para que a gente possa criar o código com muito mais agilidade e, às vezes, muito mais eficiência. Você vai me perguntar assim, ah, eu consigo criar as coisas do zero se eu quiser acondar tudo, tudo, tudo do projeto? Dá, mas não tem necessidade, sabe? Tipo, já existem ferramentas que provavelmente vão fazer isso de forma muito mais eficiente do que você criar as coisas do zero. Então, quais são os exemplos de framework que a gente tem de mercado, né? O Java, ele usa muito Spring Boot. Então, ele é algo muito disseminado dentro do mercado. Então, geralmente, o pessoal que usa ali Java, ele trabalha bastante ou com o JE ou com alguma aplicação do JE ou com o Spring Boot, né? O C Sharp tem .NET, o JavaScript tem ali o Angular, o React, VIEW. E todos esses vão dar ali apoio para que você possa criar o código e também vai ajudar muito na manutenção do código também. E partindo para o próximo, né? Então, praticar. Então, a gente foi aprender estrutura de dados, a gente aprendeu lógica de programação, a gente viu o framework, a gente viu o banco de dados. E aí eu faço o quê com tudo isso, né? Então, você foi e participou de algum desafio ali, você fez vários exercícios e agora é a hora de praticar, né? Então, quando você sabe muita coisa da teoria, você sabe um pouco dali, um pouco dali, sabe modelar o banco, mas aí a gente precisa juntar todas as informações para ver como elas se comunicam, né? Como elas se conversam entre si, né? E isso é muito importante na parte da prática. Então, pegar pequenos projetos para fazer, você pode clonar alguns projetos e ver como eles estão ali funcionando. Tem alguns cursos da Udemy também que te ensinam a fazer as coisas do zero até o zero to hero para fazer justamente essa parte de prática, né? Para ver como é que funciona a integração com o banco, como é que a gente integra determinado serviço de login. Então, tudo isso vem junto com a prática, né? Então, a gente também pode colaborar com alguns projetos, né? Que já existem também. Então, tem bastante pessoal que acaba participando de projetos colaborativos e sempre precisa de gente, né? Para ajudar também. Tem algumas empresas que fazem alguns... Eu não diria, tipo, competição, mas eu diria, tipo, abrem uma semana de colaboração para determinados projetos, sabe? E aí é bem legal, assim, tipo, poder olhar e aí quando... Às vezes tem no LinkedIn mesmo você consegue encontrar algumas oportunidades. Lá tem grupos de desenvolvedores, né? Que você sempre pode ir lá trocar contatos, trocar dúvidas também, se tiver. Sempre tem pessoal para ajudar, assim. Então, a área de TI, ela é bem colaborativa nesse sentido. Então, se você quiser, que se você procurar direitinho, você acha, entendeu? Ah, e aqui também eu coloquei um ponto muito importante sobre ferramenta de versionamento. Então, é muito importante você como desenvolvedora também saber pelo menos alguma ferramenta de versionamento. Quais são ferramentas de versionamento? Você pode ali... Eu posso citar ali o GitHub, Bitbucket, GitLab, ainda tem outros, mas esses são os principais que geralmente o pessoal usa, né? GitHub principalmente. O Git... O sistema do Git geralmente é o mais padrão entre todos os sistemas, né? E... E é isso. E aí, por último, né? Então, dado que você foi e está fazendo o projeto ali, então, pegar o seu tempo de estudo realmente para inovar, né? E aí, no início, a gente vai... Eu tinha comentado sobre clonar alguns projetos, né? Mas depois que você vê como funciona cada projeto, então, você vai começar a partir para as suas próprias ideias, né? Então, o que eu posso fazer dado que eu sei que uma solução... Uma solução de um determinado projeto, tipo, faz desse jeito. Eu posso pegar essa mesma solução e replicar para um segundo projeto? Porque, às vezes, a gente pensa, assim, tipo, desenvolvimento back-end ou, tipo, desenvolvimento de uma aplicação, a gente pensa no aplicativo, a gente pensa no site, mas a gente esquece que a tecnologia, na verdade, ela está ali para auxiliar a gente dentro dos nossos processos, sabe? Então, não é porque você é uma pessoa que é não técnica que você não pode ir lá e pegar algum conceito técnico ou alguma ferramentazinha ali para te ajudar dentro do processo que, por exemplo, para você ser repetitivo, sabe? Então, por exemplo, o Python tem algumas bibliotecas para você, tipo, automatizar alguns processos. Então, você pode ir lá e fazer com que ele leia um relatório baixo e, tipo, envia para o seu chefe, por exemplo. Isso é uma possibilidade, sabe? Porque a tecnologia está ali para auxiliar a gente. E a gente, às vezes, coloca um muro de cinco metros falando assim, ah, não, é muito difícil para mim, sabe? E não é isso, sabe? Então, tem vários tutoriais. A IBM, ela fornece para a gente a plataforma da Udemy. Aí a Udemy também tem N milhões de cursos. O YouTube também tem N milhões de coisas para você aprender. De certificações também, tem milhões de certificações de mercado também que você pode pegar, você pode fazer. O de Java, por exemplo, a própria Oracle também tem as certificações em Oracle, né? Então, você pode tirar a certificação de Programmer ou de Web Developer ou de Architect. Aí tem os serviços de nuvem também que é legal você olhar, mas aí não nesse momento, por exemplo, quando você está iniciando, quando você estiver um pouco mais para frente, você pode procurar, né? E aí, por último aqui, né? Não seja replicador de código, né? Então, é muito fácil a gente pegar e olhar a solução ali do amiguinho e pegar para a gente e falar, olha, vou agora colocar aqui, né? Mas mais do que isso também é entender, né? Sobre o que as pessoas estão fazendo, como é que foi feita aquela solução, né? Por isso que é muito importante aquela step lá atrás de saber o que é estrutura de dados, como é que funciona a lógica de programação e as outras etapas também, né? E por último, acabando aqui, separei outras dicas, maneiras, para quem quer entrar, né? Mas aí, essa não faz parte do manual, né? Seria tipo um plus aí. Então, eu tinha comentado sobre Clean Code, né? E o que seria Clean Code, né? Então, Clean Code, na verdade, são boas práticas de programação para qualquer linguagem, então, não é porque você é Pythonista ou você é javeiro que você não vai utilizar, né? Então, dessas dicas, a gente fala sobre ter nomes de variáveis intuitivos, então, essas são coisas que você pode começar desde o início também a aplicar sem necessariamente você estar envolvido no projeto, então, quando você começa com pequenas linhas de código e aí, por exemplo, eu tenho uma variável que vai pegar a quantidade de banana da minha casa, então, tipo, em vez de colocar int a, eu coloco int, quantidade, banana. Aí, isso evita que, por exemplo, eu faça comentários desnecessários, né? Então, eu pego ali no int, quantidade, banana, eu sei que é quantidade, banana, e aí, se eu tivesse int, ah, eu precisaria colocar um comentário falando, ó, isso aqui é quantidade, banana. E isso são coisas que o Clean Code, ele mostra para a gente, né? O Clean Code, na verdade, é um livro, tá? Para quem não conhece, é um livro, e aí, esse livro é onde tem essa exposição de boas práticas, né? E, geralmente, a maioria dos profissionais, eles recomendam esse livro porque tem muitas coisas ali que funcionam para todas as linguagens, né? Então, falar sobre responsabilidade única para as funções, então, quando você for criar função ali, você não colocar muita coisa para a função, colocar funções, colocar tarefas únicas para as funções, né? E deixar o código com uma identação, né? O que é identação, né? Quando você está ali fazendo código, você pode dar um espaço da esquerda para a direita, né? Para você deixar o seu código mais organizado. Algumas linguagens de programação, eles exigem já que você faça isso. Então, Python. Python, se você não colocar ali numa identação adequada, ele não funciona. Mas Java, não. Java, se você quiser escrever o código inteiro numa linha só, funciona. E isso é bom porque me dá liberdade de colocar ali do modo como eu quero, mas é ruim porque está do jeito que qualquer pessoa quer. Então, nem sempre vai estar do modo ideal, né? Então, pessoas que estão começando ali leiam sobre Clean Code, né? E vocês também estavam comentando... E aí, tipo, eu comentei sobre praticar também desafios de programação. Então, existem esses sites aqui que eu separei, seis, né? Para sites para praticar programação. Então, o Hacker Earth, o Hacker Hank e o Exorcismo. Eles são sites que tem ali o online judge. Então, eles te dão um problema. Eles falam assim, olha, eu preciso que, dado a soma... dado dois números, eu quero a soma deles. Então, você vai desenvolver ali o seu código, a sua lógica de programação para dar a solução, né? Então, tem desde isso. Aí, você pode chegar a níveis mais avançados que aí você vai trabalhar com grafos, você vai trabalhar com alguns algoritmos de busca, então, de BFS, DFS. Você pode trabalhar também com geometria analítica e geometria espacial também. Então, cálculos de algumas áreas mais complexas. E aí, vai indo conforme o seu nível de interesse, sabe? E aí, tem o CodeForce, que é para programação competitiva, que também é um site muito legal, então, para os competidores, assim, é o site mais usado, assim, no mundo para essa parte de competição. E o CodeGin, ele é voltado somente para a parte de Java, então, é uma plataforma só para Java, e é muito legal que em algumas das funcionalidades, você consegue alguns mentores também para a parte de Java, né? E o Geeks4Geeks, ele é muito mais para a parte de blog, conteúdo, mas, mesmo assim, você consegue também treinar alguns itens, alguns tópicos de programação em algumas páginas lá dentro, né? Mas aí, e ainda tem o Euler, que aí é para a parte de matemática também, então, se você quiser ir muito mais a fundo, aí você pode também procurar ele, entendeu? E é isso, gente. Eu queria agradecer pela paciência, né? Eu sei que eu falo bastante, mas, mas eu fiquei muito feliz de estar aqui, né? Compartilhando tudo isso com vocês, e aí eu tenho aqui meu contato, né? Meu contato, meu e-mail IBM, meu LinkedIn, aquele mesmo que eu comentei no início, Mayumi Xingaki, no Instagram, é arroba mayumi.dev, porque eu tenho um Instagram, porque... A pergunta você vai responder depois, Mayumi, não a falar agora. E aí, eu tenho o Instagram também, porque ele é meio que um repositório, assim, do LinkedIn, você consegue olhar com mais facilidade, né? Mas aí, o pessoal que gostar, pode me seguir, que eu ficarei muito feliz. E se tiver qualquer contato ou qualquer dúvida, também podem me mandar também pós-palestra. Obrigada, Maravilhosa! Parabéns, May, a gente que agradece você vir aqui compartilhar seus conhecimentos, e fica aí o convite também para vocês que estão assistindo a gente, se vocês querem compartilhar um pouco da sua carreira, entre em contato comigo ou com a May. E aí, agora a gente vai para a sessão de perguntas, mas antes, gente, eu vou colocar aqui no chat para vocês, para vocês participarem da nossa Word Cloud, para vocês deixarem os sentimentos que vocês tiveram, o que vocês acharam desse nosso encontro do Aprenda como Especialista voltado para a carreira de desenvolvedora. Então, podem ficar bem, podem ser sinceros, é anônimo essa pesquisa, e aí depois a gente vai publicar no nosso canalzinho da BRG Mulheres, hashtag BRG de Mulheres Underline News. Eu vou até colocar aqui no chat para caso você que não está no nosso grupo entrar. BRG Mulheres News. Acho que é isso, né, mãe? BRG Mulheres News. E a gente tem um canal voltado também para a tecnologia, compartilhamento de dicas, né? Então, se vocês gostam desses assuntos tecnológicos ou se você é da área, entra no nosso canalzinho do Slack, hashtag tech com elas. Se der algum problema, pode me chamar ou chamar Mai, porque atualmente esse canal está visível só para o Workspace, então vocês avisem a gente que a gente adiciona vocês lá. Beleza. Notícias dadas. Vamos lá, Mai. A primeira pergunta foi do William. Ele perguntou assim, a IBM foi o seu primeiro emprego na área de tecnologia? Não, não foi. Eu trabalhei numa outra empresa, né, que era voltado para serviços ali de terceirização de telecomunicação, então eu trabalhava ali com o processo de ETL e lá era QA, né? E aí, por que eu falei que eu sempre trabalhei com back-end de alguma forma, né? Porque apesar de eu estar inserida na área de QA, então, o que eu fazia na outra empresa, né? Eu automatizava processos de teste para... usando o Shell Script. Então, eu via que o pessoal utilizava muito o processo, os mesmos comandos ali para fazer a execução de testes de alguns processos, de alguns módulos que eles tinham que eram desenvolvidos em C++, né? Então, aí eu comecei fazendo automação em Shell. E aí, quando eu vim para a IBM, na verdade, eu vim contratada para ser QA também. Só que, quando eu fui para a equipe de QA, na minha conta, eu também fui para a área de automação, né? Então, eu comecei a trabalhar com Selenium em Java e alguns processos também eu... comecei a ajudar em alguns projetos que eram com o ImpelioSQL, né? Que eu já tinha conhecimento da empresa anterior e a equipe de gerência, eles me perguntaram se eu não queria ir para a área de desenvolvimento e sou na área de desenvolvimento, mas ao longo da minha carreira toda, eu sempre gostei muito de programar, eu sempre tive isso em mente que independente da área, eu queria programar. Então, eu vim da área de QA programando e eu continuo na área de desenvolvimento programando. Boa, mãe. Tem mais uma pergunta da Thaisa, que ela coloca assim, boa tarde, Mayu. Obrigado pela palestra, você está arrasando. Tenho curiosidade de saber, pois, como sou nova na área e nunca tive experiência, quais tipos de projetos você me indicaria a desenvolver para comprovar que meu perfil serve para vaga de desenvolvedor júnior, pois pularia a parte de aprendizado de estágio? Ah, tem alguns projetos iniciais que pode fazer, né? Então, por exemplo, sistema de gerenciamento de comércio, então, são sistemas mais simples para a gente começar, né? Então, tipo, sistema de gerenciamento de tarefas também ou blog também é mais simples, então, são projetinhos que dá para começar, assim, se você procurar, assim, tipo, Java Project Iniciante em inglês. Você também provavelmente vai encontrar alguns projetos bem legais, assim, e aí, conforme você for indo, você consegue até fazer alguns projetinhos de reconhecimento parcial, também, Java, então, é bem legal, assim. Tem algumas páginas também que falam sobre esses projetinhos, aí, acho que vale a pena dar uma procurada neles. Legal. Agora, tem a pergunta da Carol, que ela colocou se você tem algum exemplo de back-end aplicado a ações de voluntariado. De back-end? Olha, de bate-pronto, eu não tenho. Ah, eu acho que eu também não. Ah, tem comunidades que eu acho que devem, tipo, por exemplo, se você é desenvolvedor e alguma comunidade técnica quer construir um site, provavelmente, você pode se voluntariar, né, para criar, ajudar a criar esse site, da forma back-end do site. Sim. Se você pensar em back-end, tipo, como um todo ali, você ainda pode pensar em análise de dados, né, você ainda consegue pensar em mais coisas, né, e aí, você consegue pensar também em desenvolver, por exemplo, APIs que façam busca de, ah, olha só, se você, você como desenvolvedora back-end também, você pode criar endpoints, né, tipo, aplicações. Então, essas aplicações podem ser consumidas por alguns sites. E aí, uma dessas aplicações, talvez, possa ser, tipo, procurar alguma informação específica que você quer, né. Então, sei lá, seja lista de, mas isso tem que ter disponível em algum site também, né, mas, sei lá, se eu quisesse buscar a lista de instituições disponíveis para receber doações, então, você poderia criar uma aplicação para fazer, fazer essa consulta, né, e aí um site, por exemplo, poderia consumir essa aplicação. Então, seria um, um exemplo aí, né, de back-end aplicada só de voluntariado, né. Sim, dá até para ajudar a ONGs também, pessoal, se vocês, que são desenvolvedores e querem ajudar, colaborar, né, talvez tenha até ONGs que precisem disso. É, vamos lá, a próxima pergunta foi da Gabi, Gabi Valentim, que ela colocou, mas você tem alguma indicação de curso ou badge no Your Learning para quem quer entrar nessa área, mas ainda não tem conhecimento e quer aprender? No Your Learning? É, tem algum badge, assim, de desenvolvimento, o que você acha? Os que eu tinha encontrado era tudo da Oracle, né, era externo. Your Learning, eu vou procurar. Você consegue, é que eu não tenho o nome dessa pessoa, mas você consegue anotar e depois, posteriormente, a gente responde, que aí eu vou encontrar as pessoas. Perfeito, aí a gente pode deixar lá no nosso publisher, lá no FAQ, que a gente deixar, caso a Mai não consiga responder as perguntas, a gente põe também essa informação da badge para vocês. Vamos lá. A Rayane perguntou, existe algum grupo de estudos dentro da IBM focado em programação? Gostei da pergunta. Acho que o TLC, né, o TLC seria um começo aí, mas voltado para, mas para essa parte de programação competitiva eu não conheço. Eu super gostaria que tivesse, na verdade, então, tipo, se o pessoal tiver interessado, podia se juntar. mas para a parte técnica eu sei que o TLC tem bastante conteúdo, assim, o pessoal está sempre aberto, inclusive, a receber novos conteúdos, sugestões de temas também, e aí seria o mais próximo de coisa, de um grupo voltado para coisas técnicas, né, mas no estudo só de programação aí eu não conheço, mas pode também dar uma olhada, procurar. Também não. tem comunidades externas, mas aí não é dentro da IBM, mas tem comunidades que se juntam, né, mulheres ou pessoas se juntam para poder programar juntas ou aprender juntas, seria tipo um grupo de estudos mesmo, mas eu já anotei aqui a dica para a gente levar internamente, anotei aqui. A gente podia até fazer um ciclo de palestras sobre soluções de estruturas de dados, olha só. Legal, legal. Outra pergunta é da Milena, que ela falou assim, você sabe de projetos aqui na IBM que tem espaços para mentorias em Java? Para mentoria em Java? Eu acho que, na verdade, todos os projetos, na verdade, acho que um caminho mais fácil, talvez, seria você procurar pessoas que são desenvolvedoras de Java e perguntar para essas pessoas sobre uma possível mentoria. Acho que esse caminho é mais fácil do que você procurar o projeto e ver se o projeto aceita, tem espaço para mentoria em Java, porque geralmente a mentoria é feita o one-on-one, então é mais fácil você procurar pessoas que estão dispostas a serem mentoras para você ver essa questão de mentoria. E aí, possivelmente, mais para frente, conversando com o seu gerente, ver se tem possibilidade de fazer shadow também. Então, aí o shadow já é outra dinâmica. Aí sim, tem que... Envolve ali uma questão de alocação, envolve um pouco mais de logística, mas se for para a mentoria em si, é mais fácil você procurar uma pessoa que esteja ali disposta a ser mentora. Ali no grupo do TLC também, no TLCBR, no Slack, ali também tem diversas pessoas que são especialistas em diversos temas, então não só para Java, mas tem para qualquer pessoa que esteja interessada. Acho que deve ter pelo menos uma pessoa ali que possa ajudar, sabe? Então, Milena, eu vou te indicar duas pessoas que podem ser mentoras, mas aí eu vou te mandar no privado, também para não ficar aqui no coisa. inclusive, para complementar o que a Mai falou, também tem o Your Guide, que é o site do IBM, onde vocês podem encontrar mentores, tutores, coaches, então é uma ferramenta bem legal que a IBM proporciona, então eu deixei no chat o link para vocês e acho até que no Google Pages, né, Mai, também ela consegue procurar, escrever Java, talvez traga as pessoas ou desenvolvedor, ou desenvolvedora, talvez traga também as pessoas, tem bastante ferramenta legal para procurar. Sim, sim, geralmente a comunidade técnica da IBM eles são bem solistas assim, nesse sentido, então, mesmo que a pessoa não tenha disponibilidade, muito provavelmente ela consegue te indicar alguém que alguém que possa te ajudar, sabe? Sim. Mai, ninguém perguntou, mas a gente tem dois minutinhos, mas eu queria perguntar para você uma pergunta polêmica, porque eu tinha até, acho que, cortava de gostar um pouquinho antes, é possível uma pessoa ser desenvolvedora e não ter formação em tecnologia? Tipo assim, a pessoa precisa necessariamente fazer essa transição, precisa ter uma graduação em tecnologia para eu poder entrar nessa área? Qual a sua opinião? Vou te dar uma resposta polêmica também, porque hoje em dia as empresas não estão mais pedindo, né? Mas por que elas não estão pedindo? Aí, tipo, a gente tem que separar em cenário nacional e internacional, né? Geralmente, vagas de fora geralmente pedem essa formação na área, né? Ou uma formação correlata, né? Mas no mercado nacional, como a gente está com déficit de funcionários, assim, tipo, de desenvolvedores, na verdade, para as vagas de tecnologia aqui no Brasil, então, eles pararam de pedir, de cobrar realmente a parte da formação acadêmica, né? E estão exigindo, na verdade, tipo, portfólio ou uma experiência equivalente, sabe? Então, tipo, se você estudar ali pelo menos seis meses e fazer alguns projetos e, tipo, se dedicar bastante, você provavelmente já consiga um curso de, um cargo, pelo menos, júnior em alguma empresa, sabe? Então, a gente está nisso, né? Mas é mais porque o mercado está aquecido e falta realmente muitos profissionais para a área, né? Então, se você quiser ir migrar para a área de desenvolvimento, o pessoal está procurando bastante. Boa, Mai, muito obrigada. Gente, a gente finalizou bem na hora, mas antes, Mai, se quer dar as últimas palavras para o pessoal, pode ficar à vontade. Ah, eu queria agradecer, né? O pessoal que está assistindo, a todo mundo que ficou até o fim agora, né? Agradecer também pela paciência, essa é minha primeira palestra, então, estou muito feliz também de estar aqui com vocês e é isso, gente. Sigam a gente no Tech com elas e no BRG Mulheres News para saber de próximos eventos. Ficarei muito feliz de ver todas vocês nos próximos eventos. Boa, Mai, obrigada pessoal pela participação. Qualquer dúvida podem chamar a Mai no LinkedIn. Eu coloquei o chat, o chat, não, coloquei o link do LinkedIn dela aí no chat, tá? Então, se conectem. Ela está compartilhando dicas maravilhosas no LinkedIn, então, vale muito a pena seguir a Mai. Então, é isso, vamos finalizando, vou parar aqui a gravação. Obrigada pessoal pela...